Avanço, avanço para eles. Olha o gajo aqui. Ele está em cima do telhadeiro, por cima de ti. Ele está com o rocket, ele está com o rocket. Ganhamos. Olha aí cartaz, estás aonde? Eu matou-me, eu matou-me. Então vou utilizar isto, porque é assim. Estás a perceber? Eu compro isto e ganho. Não estou a perceber? Oh yeah. Tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão. Tipo, tu compras, fazes a missão e ganhas. Deu para o cão.